Bom dia! Pra quem é do dia? Boa tarde! Pra quem é da tarde? E boa noite! Pessoal, eu, Endia Cavalcante, estou aqui novamente com ela, Cláudia Velasco. E mais uma entrevista, hoje, com mais algumas dicas para ajudar o pessoal que, assim como eu, gostou do vídeo da Toalha Redonda, não é isso? Isso mesmo! Vamos mostrar essa toalha? Vamos! Eu quero vê-la assim, pronta, com esse viés de bolinha na ponta, olha isso, gente! Gostaram, né? É muito fácil, né, Cláudia? Facílima! Achei isso um barato, como é fácil aprender a fazer uma toalha redonda. E onde é que está a dica? A dica é simples, gente. É na dobra do tecido. É o pulo do gato que você vai dobrar o tecido, ó, você tem o tecido, primeiro você faz o quadrado, né? Certo. Você vai fazer as dobrinhas de ponta a ponta, ó, formando os triângulos. Formando um triângulo. Isso! Para, então, com aquela ajuda do pulo do gato que você vai mostrar. Isso que pode ser, como eu fiz no vídeo, que está aqui em cima. É, é só acessar que você já tem o passo a passo dessa toalhinha. Isso! Que foi feita com a fita métrica. Já está lá. Você pode fazer também com a auréola de um tecido. Vamos dizer que você tem um tecido e não tem uma fita métrica. Corta a auréola do tecido, tá? Bota, amarra um... Um lápis. Um lápisinho, uma caneta na ponta, né? Isso! Segura, ó, você segura e faz o círculo. Segura no tamanho que você vai querer fazer a meia circunferência. Isso! Abrir o tecido, você vai ter o diâmetro. Isso! Ou seja, minha amiga, essa sua dica aqui do círculo no tecido, ela serve para uma aula de geometria, né? Ela serve para a aula, até para a aula de geometriação. Sim! Porque nós temos para ensinar até as formas geométricas. Perfeito! Porque nós temos um quadrado, de um quadrado nós vamos fazer um triângulo e depois... Né? Vai sair um círculo aqui de dentro. Então tá aí, professoras. Olha a dica aí de postura criativa, pessoal. Fica mais interessante? Fica assim. Para todas as idades, não é isso? Professores de geometria, por exemplo, se no médio trabalhar com postura criativa dessa forma... Vai aprender muito. Vai aprender brincando e produzindo alguma coisa bonita. Exatamente! Mas então repete só para fixar aí essa dica do pulo do gato. Vamos lá! Aquilo que você fez com a fita. Isso! Você dobrou o tecido. Sim! Vamos dizer que já está dobradinho aqui tudo. Ok! Aqui o lápis. Isso! No caso aqui o lápis com uma linha, por exemplo. É! Né? Você vai botar aqui na pontinha o lápis. Né? Não! Aqui no caso seria a linha. Ah! Entendi! Ou você pode também botar o outro lápis aqui na ponta. Entendi! Aí é com você. Você bota um lápis aqui. Né? Aí você vai botar o lápizinho aqui e... O outro para fazer o risco. O outro para fazer o risco. Ok! E no caso só para tirar uma dúvida. Isso que você falou de aureola do tecido é aquela parte que fica ao redor do tecido. Isso que a gente dispensa sobre isso. Que a gente dispensa sobre a propaganda, a publicidade da empresa. Não é isso? Uhum! Muito bom! Adorei! Sua entrevista foi muito instrutiva hoje. Muito obrigada! Certo! Não só para o professor. Dois, até para pintor, isso serve, hein? Ah! Eu vou pintar o seto que eu não pinto. Acho que eu vou pintar o circo de uma parede lá de casa. Então vamos lá. Vamos pintar o sete. Porque o circo não tem que pintar. Vamos ficando por aqui, ó. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Fui!